Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. João Marcelo Pepe, do Distrito Esporte. Essa é a terceira vez que você volta ao Mané Garrincha e as outras duas resultados também foram de vitória. Foi 1x0 contra o Flamengo e 3x0 contra o Ceilândia. Você acredita que o seu time jogue mais leve aqui no Distrito Federal, já que não tem aquela cobrança da torcida carioca, que é característica dos botafoguenses? Não. Está muito distante daquilo que o senhor está a perguntar. A torcida é a torcida. A torcida é um contexto que nos faz, ao nosso lado, é um contexto que nos faz ser sempre melhores. E ela tem-nos apoiado no Rio, aqui em Brasília, em São Paulo, todos os lados que nós vamos jogar, em Fortaleza, todos os lados que nós vamos jogar. Temos tido a torcida ao nosso lado e tem sido elemento fundamental para o nosso caminho, feito até hoje. E é uma força muito viva dentro do clube e aquilo que nós sentimos aqui é o que sentimos no Nilton, é aquilo que sentimos em qualquer estádio em que joguemos. Sentimos sempre o apoio de uma torcida muito dedicada e muito a apoiar muito a equipa. Luiz Castro, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo à Brasília. Gustavo Schwab, Record TV Brasília. Esse é um jogo que eu acredito que no seu planejamento já estava previsto uma vitória. Um jogo onde o Tiquinho consegue fazer dois gols, uma assistência. Realmente um jogo para dar um pouco mais de tranquilidade para os jogadores, um jogo até para pegar um pouquinho mais de confiança para o restante do campeonato? Quais foram os resultados que o Boa Vista fez no estadual? Não empatou com o Fluminense. Perdeu um zero com o Flamengo. Pois. O senhor vive o estadual há muitos anos, não vive? O que é que o estadual tem feito às equipas poderosas? Tem roubado pontos atrás de pontos. Portanto, todos os jogos estão olhados com muita seriedade da nossa parte. Não olhamos para os jogos, porque os jogos nos vão dar descanso. Quando olhamos para os jogos, são jogos que nos vão dar trabalho. E é com o trabalho que nós conseguimos construir uma equipa e é com o trabalho que ao longo da semana conseguimos progredir. E é com o trabalho que chegamos ao jogo e nos dedicamos a ele. A palavra descanso nunca está no meu vocabulário enquanto treinador de futebol e nunca está no vocabulário das minhas equipas enquanto jogadores dessa equipa. A palavra descanso está associada ao dia da manhã, que é o dia que nós vamos ter livres. Então, aí sim, para descansarmos. Oi, Luiz. Aqui é a Jéssica Lina, que é do Distrito do Esporte. Eu queria falar um pouquinho sobre o Lucas Piazon. Ele foi alvo de críticas da torcida, né? E aí ele foi... entrou no Clássico. Hoje ele também entrou muito bem. Você vê como a confiança do técnico acha que isso é importante também, tanto para a torcida quanto para o próprio jogador? O Lucas Piazon esteve bem contra o Fluminense, como toda a equipa. Esteve hoje bem contra o Boa Vista, como toda a equipa. É um elemento de equipa. É um elemento que a equipa gosta muito, como gosta de todos. É um elemento que pertence à família Botafogo e que se sente muito bem na família. E a família se sente muito bem com ele. É um jogador que tem tido um bom rendimento. E tem tido um trabalho ao longo das semanas, um trabalho muito forte para estar nesses bons momentos, para se dedicar ao jogo com toda a confiança, como ele tem feito. Novamente, hoje o grande destaque da partida foi o Tiquinho Soares. Ele fez dois gols e deu uma assistência. E, coincidentemente, ele estava com a camisa 7, muito bem representada pelo Mané Garrincha, o jogador histórico do Botafogo. E hoje a família dele estava presente no estádio. Qual é essa representatividade de você ver o familiar do maior jogador da história do Botafogo podendo dar o ponto a pé inicial na partida de hoje? O Mané Garrincha é um ídolo do Botafogo, é um ídolo do Brasil, é um ídolo do mundo do futebol. Ficará para sempre ligado ao futebol por tudo aquilo que representou para todos os brasileiros, para todos os botafoguenses e para todo esse mundo. E ele representa por aquilo que fez ao longo da sua carreira, pelos títulos em que participou. E tira hoje aqui a família do Mané Garrincha a representá-lo, se é que ele precisa de representante ao longo da nossa caminhada no Botafogo. Ele estará sempre presente. A camisa 7 é algo que está associado para a eternidade no Glorioso, por tudo aquilo que ele fez. Mas é sempre um prazer receber como nós recebemos a sua filha e o seu neto. E enviar as maiores felicidades à família do Garrincha, assim como a toda a família botafoguense. E agradecer a todos o apoio que nos têm dado, em todos os passos que nós temos dado ao longo desta caminhada. Professor Luiz Castro, Matheus Souza, resumo de notícias do Estado de Goiás. Primeiramente, parabenizar o senhor e toda a equipe pela grande vitória diante do Boa Vista. E lhe fazer uma pergunta, porque o futebol é sempre um processo de evolução. E qual setor, o senhor destaca, que a equipe do Botafogo ainda precisa ter uma evolução para chegar a um ponto forte para disputar as competições como a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro da Série A? Precisa de evoluir em todos os setores, desde a baliza até ao setor ofensivo. E é para isso que trabalhamos todos os dias e é com essa missão que nós encaramos cada um dos jogos para mostrarmos evolução. Nós sabemos que o futebol tem avanço e tem recurso. Umas vezes pensamos que já estamos e no jogo seguinte recuamos e achamos que devemos trabalhar mais isto e aquilo. Mas vai sendo um processo de construção, é assim mesmo. É um processo que nós retificamos de forma permanente, porque o futebol ensinou-me há muito tempo a esta parte que não se pode confiar nele. E então é que sempre com grande dedicação, com grande trabalho que encaramos o dia a dia, mas também sempre com alguma desconfiança que os processos ainda não estejam consolidados. E ele tem nos mostrado que realmente em determinados momentos eles não estão consolidados. E é por isso que nós estamos sempre alerta e é por isso que nós achamos que as equipas podem sempre progredir em todos os dias do seu trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.